Vamos começar a semana da maneira que vocês mais gostam, porque eu sei que das 17 mil pessoas que a gente tem no canal, 17 mil, 200, umas 15 mil, elas gostam e gostam demais do famigerado mercado da bola, né, que ele vai e vem. E o Filipe Pauli jogou um balde de água fria falando que o Atlético deve ter mais um reforço, um reforço que já tá muito encaminhado, tá fechado, deve ser apresentado nos próximos dias. E a torcida ficou se perguntando, né, ah, putz, quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser, é até um assunto pra outro vídeo, a gente debater se um reforço apenas é o suficiente pras necessidades do Atlético nesse momento da temporada. E ontem, o pessoal da Tretz, meus amigos Juliano Fusqueta e Vinícius Furlan, eles foram lá e descobriram quem é esse nome que o Filipão tinha falado, Alex Santana, jogador que já passou pelo futebol paranaense, vestindo a camisa do Paraná, já passou por clubes como Internacional, como Botafogo e tava no futebol do Ludogorets, futebol da Bulgária, um time que frequenta as principais competições europeias, se eu não me engano essa temporada tava na Conference League, então assim, não é nenhum contexto foda que o Alex Santana tava, mas vinha se destacando muito lá. Eu parei pra ver alguns jogos do Ludogorets pra entender qual era a real importância do Alex Santana e, cara, dono do time, absurdo, foi melhor jogador de mês, né, que no futebol europeu tem isso, ah, março, esse cara foi o melhor jogador do mês, fevereiro foi esse cara. Então, assim, o Alex Santana se destacou pra ser o melhor jogador do campeonato, pelo menos, em algum mês, fez gols decisivos, principalmente na Supercopa da Bulgária, se eu não me engano, contra o CSKA, Sofia, e é um jogador que eu acho que chega pra suprir uma necessidade, é o primeiro ponto pra gente levar em consideração, com a lesão do Christian, que vai ficar aí até a reta final da temporada, afastado, e com a saída do Pablo Siles, que já não era um jogador que eu gostaria de contar, surgiu a necessidade de volante. Durante a semana a gente tinha conversado sobre isso, né, cara, uma posição que eu enxergava que o Atlético, ele poderia realmente ir atrás, e o nome do Alex Santana surge, é um nome que foi vinculado ao Atlético também pela questão da estatura física, é um cara mais forte que os nossos volantes atuais, então acho que vai dar uma nova cara pra esse meio campo do Atlético, e a gente vai estudar um pouquinho, vou passar um pouquinho do que eu consegui descobrir sobre esse jogador pra vocês, beleza? Então eu vou pedir pra vocês, fazendo o que vocês quiserem, se vocês acharem que esse conteúdo, que essa análise merece o like, beleza, e se vocês não acharem, beleza também, a gente tenta sempre entregar o melhor conteúdo aqui pra vocês, mas eu vou pedir pra vocês darem uma moral pros nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym. Tá procurando uma academia em Curitiba? Opta pelo United Gym, fica ali no bairro Água Verde, a melhor academia da cidade, disparado, disparado. É, cara, eu tô assim, com três itens que eu achei muito legais do Alex Santana trazer pra vocês, e um já bem conhecido, assim, no futebol brasileiro, ele já chamava muito a atenção pelo seu poder de finalização. O Alex Santana, ele tem uma finalização muito forte, de média, longa distância, vestindo a camisa do Botafogo, chegou até a fazer um gol do meio campo, se eu não me engano, então é um jogador assim, que tem isso pra ser destacado, ter essa característica, pra se diferenciar ali dos outros volantes, sabe? É aquilo, o que você vai apresentar pro mercado que os outros caras não têm? O Alex, ele tem essa finalização, e é um jogador que a todo momento busca estar finalizando. Em alguns momentos, acho que exagera, em alguns momentos, ele peca por estar querendo sempre numa condição de chutar a gol, não sabe? Mas é um cara que, em alguns momentos, decide. E o Atlético, ele vem tendo um problema contra defesas mais fechadas, né? Se a gente levar em consideração os times de menor investimento, o Atlético vem até sofrendo mais pra chegar ao gol adversário. Então, trouxe alguns lances aqui da temporada do Ludo Goretz, da temporada do Alex Santana, pra gente ver essa potência de chute, que é realmente algo que se chama atenção. Vou voltar aqui do começo, e eu vou chamar atenção a alguma coisa, em alguns pontos nos lances, né? O Alex Santana, ele tem um domínio orientado interessante, é o cara que já domina, já botando pra frente. É difícil desarmar o Alex Santana, ele protege bem a bola, a perna que domina a bola, e a outra perna também, elas agem bem ali pra essa bola ficar com o Alex, e é um cara que carrega muito a bola. Então, ele busca essa finalização, às vezes até com jogadas individuais. Ele não se coloca bem pra a bola chegar até ele finalizar. Ele pega essa bola, vindo de trás, carrega, limpa um, limpa dois, limpa três, e busca a finalização, como a gente vai ver nesse lance aqui, ó. Ele domina já jogando pra frente, vai seguindo a bola, finalização, perigo, quase foi gol. Aqui é um golaço, olha como ele carrega, olha como ele carrega, bateu o chute no ângulo. Lances bem parecidos, né? Lances bem parecidos. Aqui rola uma mudança de direção, sabe? O jogador tava indo pra um lado, viu que tinha espaço do outro, vai pelo outro. Belo chute na trave. Dessa vez ele finge a intenção com o marcador, traz pra dentro a defesa afundada, e ele chuta no cantinho. E só pra mostrar o último lance aqui que eu separei de finalização, mais uma fila dele, e ele bate pra fora. Cara, assim, o que eu posso chamar a atenção pra vocês? Acho que são lances parecidos, mas eu chamo a atenção também pras finalizações. São finalizações diferentes. Em algumas batidas onde você exige mais força, outras batidas buscando mais ângulo. Então, acho que dá pra dizer que é um especialista. É um cara que tem variedade, não é um cara que vai tentar chutar de qualquer jeito as bolas. Não é a intenção do Alex. A intenção é realmente buscar o gol, e ele costuma levar sempre muito perigo. Pra números de volante, se você for vir lá temporada, temporada, muito difícil o Alex Santana entregar menos de cinco gols numa temporada. E, cara, pra um volante é um diferencial. Pra um volante é um diferencial. Você imagina, porra, comparar o Alex Santana, que é um cara que eu acho que chega pra compor o elenco, não acho que chega pra titularidade, e comparar com o volante reserva do, porra, do Corinthians. Nem sei quem é o volante reserva do Corinthians. O Rony. O Rony não vai te entregar cinco gols, sabe? O volante reserva do Palmeiras, não sei quem é também. Mas, enfim, acho que vocês entenderam o meu ponto. E acho que deu pra perceber bem esse padrão de carregar a bola pra buscar a finalização. Agora a gente vai mostrar a questão das assistências. Não era um jogador tão criativo no futebol brasileiro. Mas acho que essa passagem pelo futebol da Bulgária deu pra ele um pouquinho mais desse poder de criação. Um jogador que vai tentar botar os companheiros na cara do gol, sempre vindo de trás, buscando explorar o espaço e tentar achar um passe que coloque um companheiro ali numa situação melhor. Em alguns momentos, bolas mais longas. Acho interessante a gente prestar atenção, sabe? Nesse lançamento, um cara que chuta bem, tem esse poder de lançamento. Então, um cara que tem uma boa batida. E conseguiu ajudar o Ludo Goritz em algumas situações. Vamos dar uma olhada aqui. Vou botar na tela. Calma aí. Sei que foi muito rápido. Olha o lançamento, filho. Olha o lançamento. Pô, olha isso aqui, gente. Que volante nosso entrega isso aqui hoje? A gente tem uma expectativa muito grande pelo Fernandinho, mas que volante entrega uma bola longa com qualidade assim hoje? Acho que nenhum, né? Aqui, mais uma vez. Ajeita o corpo, faz o lançamento e o camarada, ele perde. Então, assim, já é um diferencial. Ele buscando entre linha, deixou o companheiro na cara do gol pra botar a bola dentro da rede. Uma assistência direta, né? Olha a transição, filho. Olha a força da transição do Alex Santana. Tirou o time lá de trás, já botou numa coerção boa lá na frente, cara. Olha ele agora, atacando espaço. O camarada vai lá, faz o gol. Olha essa. Puta, baita de uma enfiada. Então, assim, é um cara, e é um volante, que ele tá muito próximo do gol, sabe? Muita gente vai falar, ah, mas o cara é volante, tem que defender. Sim, ele tem ali as questões defensivas dele. Inclusive, acho que algumas questões pra melhorar, principalmente quando salta pressão, sabe? Mas, nesse quesito da assistência, do gol, acho que é um cara que vai impressionar bastante. Ele me lembra um pouquinho o Yaya Tio Rey, né? É um cara que leva essa bola difícil para ele, transição difícil para ele, muito forte. E, assim, como eu falei, protege bem a bola, carrega bem a bola. E, pra terminar, eu acho que é uma característica importante do volante também, que é tirar o jogo da pressão. O jogo no meio-campo, ele é sempre muito congestionado, sempre muito disputado, sempre com muitas divididas. Você ter um cara que tem essa leitura de, cara, vou tirar esse jogo aqui da pressão de alguma maneira, e botar o jogo no vazio, ou, pelo menos, limpar um lance para eu poder progredir da melhor maneira possível, eu acho que é muito válido. O Cristian faz muito bem isso. O Fernandinho tem essa característica ao longo da carreira. E agora, o Alex Santana, acho que vai ajudar a gente. Um cara habilidoso, sim. Vocês vão ver os lances de drible bem interessantes. Aqui, ó. Voltando por aqui, o cara pressionado por dois, calcanhazinho, o companheiro dele não ajuda. Mas olha ele carregando a bola. Olha ele carregando a bola, saindo da pressão. Deu pro companheiro, e foi pra área. Lancezinho de calcanhar, de novo. Não deixa nem o marcador chegar perto, já dá um lancezinho de calcanhar. Olha como ele gira. Tira dois no mesmo lance, clareia a jogada, tranquiliza pro time. Olha esse drible. Tá maluco. Tá maluco. Então, assim, eu mostrei, obviamente, maneiras que o Alex Santana pode ajudar o Atlético. Se você me perguntar defeitos, eu acho que é esse de saltar pressão. Acho que é um cara que, excessivamente, vai buscar a finalização. Acho que é um cara, em alguns momentos, ele dá até uma sumida do jogo. Não acho que seja um cara, apesar de ser bom na hora da assistência, na hora do gol, não dá pra ter muita responsabilidade ofensiva nele. Se ele for um coadjuvante, o que eu acredito que vai acontecer, um cara que entra no segundo tempo, um volante reserva, acho que ele tem muito pra somar. Mas é aquela velha história. Qual a posição que esse cara ocupa dentro do elenco? E a posição que o Alex Santana ocupa não pode ser uma posição de protagonista. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo, da análise. Fiz hoje de maneira diferente. Da Liga Búlgara dá pra gente dar uma inventada aqui. E vou pedir pra vocês deixarem o like. No finalzinho sempre rola o Mircha. Forte abraço. É nóis!